Quem passar pelo Pavilhão São Pedro, em Pato Branco, onde provisoriamente acontecem celebrações enquanto a Igreja Matriz permanece em reformas, pode visitar a exposição de mini-presépios. Na verdade, é um concurso onde a população em geral pode prestigiar a criatividade de artistas locais e votar no presépio que achar mais bonito ou criativo. Ao todo, 12 obras estão expostas. Obras que utilizaram materiais diversos, como coco, erva mate, lãs de carneiro e, neste exemplo, até um sapato feminino velho que foi reutilizado artisticamente para abrigar um presépio exposto. Esta outra obra, por exemplo, de tão minúscula, é preciso visualizá-la com uma lupa. De acordo com o Parco da Paróquia São Pedro Apóstolo, Frei Olivo Marafão, a exposição dos mini-presépios encerra no dia 6 de janeiro, Dia de Reis. Até dia 6, né? Então, antes e depois das celebrações, que é a hora em que o pavilhão está aberto, antes e depois das celebrações, faça a visita e vote qual é o presépio que você acha melhor, mais bonito, etc. Os critérios que você quiser usar, né? O presépio que ficar em primeiro lugar receberá como prêmio 300 reais e o segundo 200 reais. Quem ainda não visitou, passe aí, olhe, admire, vota. Então, muita gente ficou lá olhando, né? E a gente vê isso... Esse ano é um pouquinho ruim por causa do pavilhão, não tem muita circulação de povo, né? Mas os anos anteriores na igreja foi espetacular a visitação, né? E pro povo representa muito, há interesse, há... E cria uma proximidade com o próprio Jesus Cristo que nasce no meio de nós e que é representado ali no presépio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!